Falta do aço! Como é que é? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e como o título indica, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar de problemas no GTI, problemas dos carros velhos. Carros velhos, assim, merda, sempre! E o que é que aconteceu? Para não alongar aqui muita história. Quando eu acabei o carro lá no Nelson, da DRB Performance, o homem avisou-me que, meu filho, olha que tens o cabo de embriagem mesmo a dar as últimas. Mas o cabo que vinha aqui era o que estava no carro, presumidamente deve ter muitos quilómetros, não sabemos quantos, e isto não está nada de jeito, isto vai barrar, tu vais ficar sem meter mudanças e vais ficar apiado. E o que é que o Iuro fez? Nada! Em bom português. Continuei a andar com o carro, até que aconteceu o que o homem disse. Eu a meter uma mudança, ouvi um gestal, o cabo não partiu, mas deu para lá uma afinação louca, que agora as mudanças até entram, mas tenho que quase comer um bicho para elas entrarem. Foi o cabo de embriagem que foi com os porcos. E o Iuro não ficou apiado, porque felizmente estava ao pé de casa e foi a andar até casa devagarinho, sempre de segunda. Já andei a meter terceira para não dar merda. Sempre de segunda, parei o carro à porta de casa. E o que é que eu fiz? Autopartes. E o que é que mandei vir? O cabo de embriagem. Temos aqui um cabozinho de embriagem, até vos vou mostrar, muitos de vocês, calhar, nunca viram como é que é um cabo de embriagem. Eu vou vos mostrar. O cabo é assim. Agora, se foi enganado, vocês gostam. Isto não é o cabo do GTI. Eu não sei se é, que eu também não sou mecânico. Encomendante no site foi este que veio. Depois, se vier errado, eu depois vou, troco. A Autopartes também tem esse sistema de trocas. Mandei vir este cabo de embriagem. E uma vez que mandei vir o cabo de embriagem, mandei vir outra coisa que também... O cabo já caiu aqui para o chão. Que também me está a fazer falta. Curiosamente, os carros são todos iguais. Eu isto tive que mudar no meu 106 GTI. No meu 106 GTI, não, no meu cup. Vocês se lembram? Que o Gonçalo da 431 Motorsport, que já vamos falar nele, até apitou quando eu lhe disse que ele tinha que fazer isto. Que era trocar o radiador da sofagem. Está aqui também um radiadorzinho novo. Se eu conseguisse tirar aqui para vocês verem, era porra. Era, não era? Ah, sei lá daí, sei lá porra. Prontos, só para vocês verem assim, este está aqui com um bocado de fita cola. Temos aqui o radiador da sofagem. E porquê? Porque eu já notei um nadinha de líquido refrigerante, anticongelante, como vocês queiram chamar. Refrigerante é small. Nos pés do passageiro, que é mais ou menos onde está situado o radiador da água. Se eu andar devagar não se nota nada. Se eu lhe dar um aperto e se ele enxar ali a tubagem devido ao aperto, ele pinga. Ele pinga para os pés. Ligeiramente muito pouco, mas eu já me estou a precaver e já tenho aqui o radiador. A ver se, entretanto, mando trocar. Em nível de preços, lembrando que isto foi peças da Autopartes Logística, o radiador da sofagem foi 14,57€, muito barato, e o cabo da embareagem foi 26,35€. Lembrando, Autopartes Logística é um apoiante do canal desde o início, tem sempre material à disposição e os preços são fantásticos. E é de onde eu mando e tenho mandado vir todo o meu material. Uma vez que vamos mexer no carro, o que é que eu ainda fiz? Falei com o Gonçalo da 431, está aqui o autocuante do homem, e o que é que ele me arranjou? Os tirantes das mudanças com freio. Eles têm aqui um freiozinho para trancar. Porquê? Malta, vocês sabem que é um defeito do GTZ dos cupos. Eles saltam fora e não metem mais mudanças. Foi o que aconteceu à minha mulher uma vez, que ela andou com o meu cup e ligou-me, opa, isto não mete mudanças. Não meti mudanças, porquê? Porque tinha saltado isto. Isto eu não comprei. O Gonçalo deu um patrocínio. O Gonçalo, grande abraço. É um grande amigo e grande apoiante do canal. Ele ofereceu-me estes tirantes com freio. Se vocês quiserem falar com o homem, a pedir para os vossos cupos, para os vossos GTIs, acho que ele também faz para outros carros, é falarem com ele. E ele vende-vos também estes tirantes que são muito bons, de muito boa qualidade e são espetaculares. Ainda trouxe lá do Gonçalo o apoiozinho de baixo, mais rijo. Vai-se fazer aquela vibraçãozinha, mas também não vai oscilar tanto o motor e não vai abandonar tanto ali com os chulabancos. O homem também vende, é o representante destes flexes. Estou a ficar com tosse. Agora é só o gajando da t-shirt, já vem as tosses e as gripes. Bem feito, não andares à noada em corpinho. Jeitasse. Falem também com o homem, ele também vende os flexes, tem várias rigidezes, acho que ele vende todos os tipos de rigidez. Falem com ele que ele também arranja. A título de curiosidade, o meu GTI também tinha esta pecinha avariada, eu não sei bem como é que se chama, sei que isto encaixa aqui lá numa cena, não sei bem como é que se chama. Eu não sou mecânico, lá se chamem que eu não sou mecânico. Também tinha esta peça velha, e eu voltei a comprar uma velha, mas em muito melhor estado que a minha. E esta peça eu adquiri no meu amigo, peças e pecinhas, tudo o que é material assim usado, GTIs e Cups, os homens têm tudo. Foi lá que eu fui buscar, o homem tem lá ainda algumas unidades disto, se vocês quiserem disto, ou de outras peças, umas peças subcelentes, para GTIs e Cups, XSI, XS, essas coisas, os homens são mestres. Voltando a lembrar, peças novas foi da Autoparts Logística, estes freios foi da 431 Motorsport, e esta pecinha usada foi da Peças e Pecinhas. Eu vou deixar o link desta malta toda na descrição. Obrigado a estas empresas pelo apoio, obrigado a vocês por assistirem, e foi um alerta. Vocês que tenham cabos de embreagem velhos, troquem o cabo antes de ficarem apeados, e se tiverem GTIs a precisar disto, metam antes que dê bosta. Fiquem bem, na descrição estão as redes desta malta, as minhas plataformas, as de apoio e as redes sociais. Está lá tudo, fiquem bem, e gás!